Agora, ficou pra mim, sobou pra mim, né? Você alinhou o vira-brequim e sumiu na braquiara, né? É, lógico, filho. Rapaziada, então, ó, nego bala alinhou o vira-brequim, tá aqui o vira-brequim alinhado, certo? Então agora, mano, o que a gente vai fazer aqui? O balanceamento, eu falei pra vocês que ia trazer o vídeo, não ia ensinar, não vou ensinar, mas eu vou fazer meio que um passo a passo, então se você é um cara inteligente ligeiro, você vai pegar. Mas eu não vou ensinar, mas se for inteligente, vai pegar. Então, vamos começar. Primeiramente, é fazer uma pré-montagem no motor. Eu já fiz essa pré-montagem, já deixei tudo, já o cilindro na altura, tudo bonitinho, já tá pronto o cilindro. Pistão já tá atorninhado, então eu não vou mais mexer no pistão, já tá feito o cava tudo, certo? Então eu não vou mais mexer, porque assim que eu fazer o balanceamento, eu não posso mais alterar a peso em nada, nem na bia, em lugar nenhum. Então o primeiro passo, a gente vai colocar aqui o que a gente quer, vai precisar pra fazer o balanceamento. Então a gente vai precisar do peso do pistão, vou bem grande aqui, do pistão. Olha, eu sei escrever, mano. O peso da biela e o peso da massa. Já já eu explico pra vocês, então eu vou pôr um igual aqui. Então vamos começar pelo peso do pistão, nossa balança aqui bonita, ó. Ó, zero grama. Opa, peraí. Tá alguma coisa de errado, não tá certo aqui, deixa eu ver. Liga e zero de novo. É, porque ela tava com o bagulho de tara lá, eu acho, né? Aí. Então vamos lá. Pino. Caralho, 44 gramas pino, pino pesado da gota, né? Trava. E o pistão já tirado, já feito pra montar, ó. 236 gramas. 236 gramas. Certo? Então estamos aqui, o peso do nosso pistão. Com tudo, já tá com a trava, com o pino e com os anéis, tudo que vai usar. Certinho. Agora vamos achar o peso da nossa biela. O peso da biela vai ser o seguinte, ó. A gente já põe a biela aqui meio na posição de desguei. Eu vou na posição de desguei, ô, amigo Bala. Ó, ela vai ter que ficar dessa altura aqui. Então, eu preciso de algum calço pra pôr a balança aqui, mano. Aí, rapaziada, providenciei aqui, ó. Ó, vou deixar meio centralizado no centro da balança aqui. Pode ver que tá aqui, é 90 graus ou é esse grau que fala aqui? 90 graus. Tá 90 graus. É, sim, é assim, é 90 graus. 90 graus, né, ó. Então a biela pesa, ó. Tá 90 graus certinho. O peso que a gente tem da biela é esse peso aqui, ó. Vamos confirmar mais vezes aqui pra não dar errado, ó. Ó. 40 e 1 grama. Certo? Então, biela. 40 e 1 grama. Agora a gente vai achar... Nossa, que 4 feia aqui, mano. A gente vai achar a massa do virabrequim. Esperar o Cauê liberar pra nós ali o... O parangolé aqui e nós já voltamos. Então vamos aqui, ó. Primeiramente é achar... A massa desse virabrequim aqui. Deixa eu só... Vou ter que mudar aqui. Vou pôr aqui que é mais fácil. Quer ver? Não, você vira ao contrário. Vai virar assim? Já vai dar bom? Desculpa aí, eu movimentei a câmera aqui. Aí. Então aqui, ó. O virabrequim, ele está alinhado certinho. A gente vai achar a massa. O que é a massa, rapaziada, ó? Onde o virabrequim para. Aí tem que parar em toda posição. Pode ver que ele não para, ó. Olha, ele voltou, ó. Aí está voltando, está vendo, ó? Ficou bem certinho aqui mesmo pra não... Não enganar nós, né? Ó. Está voltando. Então vamos achar a massa adicionando peso, ó. Vou colocar aqui primeiramente um pino aqui, ó. Um pino. Ó, pendurei aqui. Certo? Agora eu vou... Fiz se ele vai parar em todos os lugares, ó. Opa, começou a parar em todos os lugares, ó. Está vendo, ó? Rapaz, mas foi bom no... No cálculo de peso mesmo, ó. E lembrando que a biela tem que estar sequinha. Não pode ter nada de... De lubrificação. De lubrificação nada. Porque senão ela engana, né? Ela dá uma travadinha. Pode ver aqui, ó. Rapaz, é nada. Eu acho que você levou um bom, isso sim. Nossa, que cagada. Esse vira aqui está pré-balanceado, Rick. Aí não pode. Pô, louco, mano. Você pegou meio caminho andado. Não, mas como que o cara então que balanceou esse vira-brequim aqui, ele balanceou com o mesmo peso? Ele usou um anel de óleo do... Rapaz, é muita coincidência. E um pino. Esse vira-brequim aqui, rapaziada, andava na minha fã há dois anos atrás. E eu não balanceava assim, não. Inclusive tem, eu acho que o vídeo dela no YouTube também. Tem o vídeo. Tem uns tapezinhos, né? Dela. Mano, neguinho, dormiu, ó. Vai falar, mas só que a beala está travando, tá? Não? Vamos ver se a beala está travando, então. Só não estou me enganando? Vamos ver. Ah! É nada, filho. Aqui o pai acertou mesmo, ó. Então, achamos a massa. O vira-brequim parou em todas as posições. Vamos de novo aqui para a nossa balanga. Zerada. Trinta e oito gramas. Certo? Então, vamos aqui, ó. Trinta e oito gramas. Agora vem os cálculos, rapaziada, ó. A gente vai fazer aqui o quê? Será que você lembra, então? Mano, eu acho que eu lembro, ó. A gente vai fazer pistão mais biela e biela mais a massa. Certo? Agora eu preciso de uma calculadora. Deixa eu pegar aqui os iPhones. Aqui, ó. Olha o kit de câmera. Kitzão de câmera aqui. Vamos pegar aqui o iPhone. Ele é meio escuro aqui porque tem uma película muito cabulosa aqui, tá ligado? Não sei nem mexer na calculadora do iPhone, mano. Então, vamos lá, ó. Duzentos e trinta e seis gramas do pistão mais quarenta e uma grama da biela. Igual aqui. Duzentos e setenta e sete. Agora a gente vai fazer biela mais massa. Quarenta e uma grama da biela mais trinta e oito grama de massa. Setenta e nove grama. Então, a gente vai pegar essa grama aqui agora e dividir pela soma do pistão e da biela. Que deu doisentos e setenta e sete. Então, esse virabrequim... Nossa! Olha aí que lindo. Esse virabrequim, rapaziada, ele está com zero ponto vinte e oito. O que significa isso? Vinte e oito por cento de balanceamento. Entende? Esse virabrequim com esse pistão. Então, se a gente montasse do jeito que está aqui, ia ter vinte e oito por cento de balanceamento. Ia vibrar pra caramba. Lembrando que o que você está fazendo aqui é para descobrir o que tem... O que tem de balanceamento, tá. Aí vai ter o processo de balanceamento. Agora, cada preparador que faz esse tipo de serviço aqui de balanceamento, tem o seu balanceamento. Eu já fiz vários testes. Eu gosto de andar com cinquenta... De cinquenta a sessenta por cento de balanceamento com o balanceiro. Correto? No caso desse motor aqui, ele vai usar o balanceiro. Ele é um virabrequim de fã 2009. Só que a gente vai afinar um balanceiro e vai pôr o balanceiro nele. O balanceiro, geralmente, ele dá uns quarenta por cento de balanceamento do motor. Então, eu vou deixar esse motor aqui com cinquenta, cinquenta e cinco por cento de balanceamento pra usar o balanceiro. Correto? Agora, a gente tem que achar aqui agora a massa correta aqui. Rapaziada, ó. Então, eu cheguei na conclusão aqui que eu preciso adicionar cento e dez gramas junto com o peso da biela pra mim chegar nos cinquenta e cinco por cento que eu quero. Vou mostrar pra vocês aqui. É que a galera que tá chegando agora não vai entender muito bem. Mas, igual eu falei, eu não tô explicando. Ó. Cento e dez mais a biela que é quarenta e um. Mais quarenta e um. Igual cento e cinquenta e um dividido por dois sete e sete. Dois sete e sete é o peso do pistão com a biela somada. Ô, caramba. É dividir. Fiz errado aqui. Pera aí. Cento e dez mais quarenta e um. Agora deu certo. Dividido por dois sete e sete. Zero ponto cinquenta e quatro. Zero ponto cinquenta e quatro, cinquenta e quatro, cinquenta e cinco. Tá bom. Cinquenta e quatro aqui é o que eu quero. Então, zero ponto cinquenta e quatro. Eu precisei usar cento e dez gramas de massa pra chegar nesse cálculo. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse cento e dez aqui. Vou fazer menos trinta e oito de massa que já existe, ó. Trinta e oito grama. Igual. Cento e dez menos trinta e oito. Setenta e duas gramas. Então, eu preciso tirar nesse virabrequim setenta e duas gramas dele, rapaziada. Então, vamos ir pra missão aí. Tirar setenta e duas gramas. Ah, se eu cortar aqui esses pedaços aqui, ó. Vamos. Vamos. Cortar aqui eu já vou conseguir tirar setenta e duas gramas. Porque quando eu tiro bem próximo aqui, ó. Não muda muito o peso ali na hora de fazer, de achar a massa. É, agora quando você tira mais pra baixo aqui, ó. Aí já muda o peso. Então, é só cortar aqui, ó. Vamos lá meter um lixadre nesse trem aqui. Só que eu disse que o flap aqui já, como ele vai usar pra dar acabamento e tá fino aqui, vou tentar desbastar aqui só nele pra não ter que arrancar aqui. É, agora eu sei. Então eu fiz uma cagadinha aqui Que foi pesar O Vibraquim com a bucha Depois eu fui tirando, tirando, tirando Pesei sem a bucha e falei Chegou no peso, aí eu fui conferir E não deu o valor de 55% Que eu queria de balanceamento Falei caramba, a matemática não erra Então eu achei o erro era isso Então agora eu consertei Tirei mais 21 gramas que precisava E agora Achei de novo a massa O negócio está balangando aqui Então dá a impressão que ele quer voltar Mas Mano, a massa está certinha Vamos pesar aqui Como que virou de novo Vamos ver o que tem de massa aqui Temos 109 de massa Não precisa de quanto, neguinho? 110 Rapaz, então faltou uma grama Então uma grama, mas não vai estar certo É isso aqui, ó É o que eu precisava Então Vamos fazer os cálculos, não Eu fiz com 110 Mas vamos fazer com 109 Vai, 109 Mais 41 Que é o peso da biela Igual a 150 Dividido por 277 54% de balanceamento Chegamos onde queria Deu uma dorzinha de cabeça aqui Por causa Dessa Dessa Perdida Bucha que eu tirei Mano Mas então Isso daqui não estou explicando Não expliquei Mas se você entendeu Entendeu Se você não entendeu Vai estudar Mesmo eu estudando Sei fazer o negócio Se perde Tá dificuldade Então rapaziada Vira brequim Está balanceado Tá bom? Olha aqui Tudo bonitinho Vou lavar Vou travar ele aqui Com uns pinguinhos só de solda Aqui, ó Mas você acabou de balancear E vai pôr solda Vai mudar Não vai mudar Porque mano Não vai pesar O peso da solda é diferente É um pinguinho aqui Um pinguinho aqui Um pinguinho aqui É três pinguinhos só A cada lado aqui Mas três pinguinhos aqui Entendeu? Não tem necessidade Tipo assim Mas mano Olha o tamanho do pistão E esse motor vai girar Então você já sabe Na mão do Murilo Gomes ainda Que o de gambá Tudo pode esperar Vamos só fazer uma pré-montagem aqui Eu não mostrei uma pré-montagem Desse motor pra vocês Vem, entendeu? A pré-montagem desse motor aqui Deixa eu colocar o pistão aqui Pra vocês ver Filhozinho Beleza Ó Deixa eu pôr aqui o lado certinho Da admissão aqui Aqui ó Nesse lado aqui Pra ficar um negócio mais bonito, né? Então vamos pôr aqui, ó Vira a brecha Os kovskis Olha isso, rapaziada Aqui vai uma flange Ah, já tá a flange aqui já Tá vendo? Então eu não pus junta nem nada aqui Mas a altura já tá certa Eu não vou precisar mexer no pistão Ó Ó É isso aqui Olha lá a altura do pistão O que você achou, Neguinho? Você não tava aqui quando fiz a pré-montagem A gente ia embora já Top, hein? Ficou top, né? E tipo assim Você olhando aqui Tá passando bastante pra cima Mas aí como vai colocar a junta ainda Vai descer um pouquinho mais Junta de baixo Vai E olha aqui, mano Ó Vira brequinho Não pega nada na camisa, ó Tá vendo? Nenhum lado, ó Depois você tem que pôr o câmbio aqui Mas só que a biela aqui Eu nem vou tirar da biela, mano Eu vou tirar só do câmbio, só Que não vou precisar mexer na biela, não Só tirar do câmbio já Já vai dar Mas se precisar Eu dou uma desbaçada aqui na biela Que também não vai afetar muito O balanceamento aqui Um pelinho de nada aqui Mas o correto é fazer tudo pronto Mas eu creio que não vai precisar mexer na biela Olha isso Top, né, mano? Olha aí Nossa, esse motor vai girar, né? Olha aí Imagina aqui, ó Na mão do morigo Vão, 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 vão Vão, 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 vão Vão, 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 vão Vão, 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 vão Até o próximo vídeo Deixa o comentário Se inscreve no canal Rumo aos 700 mil inscritos Tchau, obrigado Fui Tchau, tchau